Vou contar a minha história Pra ver você chorar Me chamam de covarde Mas vou me justificar É que eu não posso E nem consigo Sair deste caminho tão errado Me livrar deste comprido Sou tão fraco, imagine Que detesto a fraqueza Por isso eu não resisto Eu piso em quem defesa Eu não canto a minha voz Pra me justificar Eu sei que ser assim É complicado Mas nunca tem de mudar Na batalha que é a minha vida Só pra metaforizar Eu sou o cavaleiro Que não sabe cobrar Por isso eu canto Meu Deus Pra me justificar Eu sei que ser assim É complicado Mas não consegui mudar Eu sou o cavaleiro 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 Eu não consigo Se a estrada é muito longa, eu não quero me cansar Então subo nas costas daquele que quer cantar Enquanto canto a luz, quer pra mim inocentar Não ligo se socorro é só mim mesmo, o importante é me agar Essa então é minha história, foi difícil de contar É que eu nunca penso nisso, mas o plano está lá Então canto o meu luz, pra me justificar A poeira está debaixo do capete, e é melhor que tudo lá Mas o que eu quero, tudo o que eu quero É chegado lá O que eu quero, tudo o que eu quero O que eu quero, tudo o que eu quero